Um soldado em uma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916. Seus olhos expressam a loucura da guerra, o soldado parece ter enlouquecido pelo que viu. Ainda mais assustador, quando você pensa que as pessoas não sorriam para as fotos naquela época. As circunstâncias da Primeira Guerra Mundial empurraram centenas de milhares de homens além dos limites da resistência humana. Eles enfrentaram armas que negavam qualquer chance de heroísmo ou coragem, ou mesmo habilidade militar, porque as armas de artilharia que causaram 60% de todas as baixas, estavam a quilômetros de distância do campo de batalha.